Música Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Oi, olhos abertos. Opa. Oi. Tudo bem? Uma bugada ali. Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece. É sempre um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, porque vocês fazem parte desse show. Quem faz o show, na verdade, são as pessoas que participam do show. Eles são os verdadeiros astros. Obrigado, tá? Tudo bem? Tudo. Seu nome? Keyla. Keyla. Obrigado, viu? Você é muito simpática. Tá bom. Obrigada. Nossa. Você é simpática, viu? Obrigada. Você veio com seu namorado, né? Ele tá aí no palco. Tá lindo. Fala lá com ele. Daqui a pouco eu vou falar com ele. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier. É Garnier seu cabelo? Não. Não? Obrigado, tá? Tchau. Seu sapato é tão bonito, tá? Tchau. O que que é? Você tá pedindo. Foi minha esposa que deu esse cabelo. Ai, fala pra ela trocar. Fala pra ela. Tá bom, eu já vou falar com você, tá bom? Tá bom, já. Tudo bem o seu nome? Valéria. Valéria? Você veio com quem, Valéria? Minhas amigas. Quem? Minhas amigas. Cadê as amigas, Valéria? Cadê? Ah, legal. Bem-vinda. Já tinha sido hipnotizada? Não. Não, tá gostando da experiência? Tô. Valéria. Legal, obrigado. Viu? Seu nome? Cristiane. Cristiane. Você veio com quem? Meu esposo. Cadê o esposo? Ah, tá lá no fundo. Legal. Ah, lá. Tá gostando da experiência? Sim. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Ah, tá. Perfeito. São quantos dias que tem a semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Seis. Seis. Está certo, né? Está errado, não está? Está errado. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta x? Hã? Não entendi nada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, está errado. É? Não sabe falar. Você aprendeu isso aonde? Na escola, né? É, está errado. Por quê? Depois da quinta é o quê? Sábado e domingo. Aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta x? Sexta x? Eu não quero ver, está errado, não está? Está. Vamos lá, vamos conhecer o pessoal desse lado aqui agora, que eu estou desse lado. A gente vai conhecer as pessoas que vieram aqui, fazem esse show incrível. Tudo bem? Beleza? Qual que é o seu nome? É, Rafael. Rafael. Primeira vez, Rafael, aqui? Primeira. Primeira vez. E a sensação, Rafael? Não, ela é boa. Boa, não é boa, boa, não é? Sim, sim. Sim, sim. Já tinha sentido isso antes, Rafael? Não. Não, não. O que está sentindo, Rafael? Não sei. Não, João. O cheiro bom. O cheiro bom. O cheiro é bom. É. Vindo da onde, Rafael? Bom, não é? Minha esposa que deu. Você veio com quem? Vim com a minha esposa. É. Ali. Qual é o nome, Berson? Ah, o nome. Depois... Se eu te falar, eu tenho que te matar, não posso. É, não pode falar. É brincadeira. Depois eu conto, depois eu conto. Pensou passar esse perfume? Minha esposa ama, cara. Boa, né? Solta a minha mão para eu continuar, Rafael. Beleza? É isso aí. Vamos continuar esse... Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Solange. Solange veio com quem, Solange? Meu esposo, minha filha, meu genro e uns amigos. E tá gostando do show? Tô. Ah, é bom, né? Tá bom, viu? Seja bem-vinda, tá? Tá. Muito bem. Qual que é o seu nome? Luciana. Luciana? Primeira vez no show? Primeira vez. Veio com quem, Luciana? Sozinha. Sozinha? E deixa eu falar, Luciana, tá gostando? Sim. Sim, é bom, não é? Muito bom. É, eu também acho, você, tem que ser, é, é, é a primeira vez, né? Sim. Então, nunca veio no show? Sim. Sim, é, é, confundiu. É, acho que bugou. Você quer, você tá gostando? Você tá gostando mesmo, né? Sim. Quer voltar pro seu lugar? Sim. Sim, então tá. Puta merda. Mas você falou que tá gostando e quer voltar, não tá gostando daqui? Sim. Sim, então você tá gostando daqui? Sim. Não quer ficar aqui? Sim. Ah! Tá, a gente já fala, tá bom? Tudo bem? Seu nome? Larga Tisha. Ah, meu. Não sei que o pessoal tá rindo. Lagartixa, seu sobrenome? Tisha. Tisha. Você veio com quem, Lagartixa? Com a minha namorada, minha sogra e minha cunhada. Cadê a namorada? Ah, tá bom. Legal, vocês estão namorando há quanto tempo? Um ano e meio. Um ano e meio. Você é meio conhecida nas redes sociais ou não? Um pouquinho. Um pouquinho, tá? Um ano e meio. Naqueles momentos mais íntimos, quando você tá com a sua namorada, ela te chama de como? De Tisha. De Tisha. De Tisha. De Tisha. É. Legal. E quando ela tá brava? Larga Tisha. Larga Tisha, é. É o nome completo, né? É, porque quando ele fica brava, chama Larga Tisha. Tudo bem, seu nome? Larga Tisha. Ih, caralho. Eu vi que ele ficou olhando. Você se conhece? É, ele ficou. E seu sobrenome? Tisha. Ih, é parente. Parente? Você se conhece? Olha lá, hein. Ixi. Eu, hein? Você veio com quem? Eu vim com uma namorada. Eu também. Tá de ela. Tá de. Então, mesma coisa. Quanto tempo você namora? É. Oito anos. Vai casar, né? Vai casar. E ela vai mudar de nome? Quando ele vai com o sobrenome dela, vai mudar também. Qual que é o nome dela? Ângela. Ângela vai... Ângela o quê? Ângela Tisha. Ângela Tisha. É isso. Aí, ó. Se prepara, Ângela. Então, naqueles momentos mais íntimos, ela te chama de como? Tisha. Tisha também, ó. É, é comum, né? Quando ela tá brava? Hã? Quando ela tá brava? Larga Tisha. Também. Ela não chama de Titi, Chachá, não. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ai, meu Deus. Júlia. Júlia, primeira vez, Júlia? Sim. Sensação boa, né, Júlia? Veio com quem, Júlia? Com a Thaís. Thaís, Thaís. Deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Cinco. Cinco. Então, cinco mais cinco, uma conta simples, né? Dez. Dez. Levanta as mãos assim. Isso. Mais um pouquinho pro pessoal ver. Isso. Você pode contar? Eu vou passando aqui, você conta, pode ser? Vamos lá? Espera aí, vamos lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Não. Pera só, é nove? Nove, dez. Onze dedos. Ela veio com quem? Ela veio com quem? Ela veio com a Thaís. Cadê a Thaís? Cadê a Thaís? Você tem onze dedos? Cinco, dez. Se, não, não entendi nada. Não, não, dez. Tá, então conta de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Dez. Dez. Onze o dela. Qual que é o seu nome? Kátia. Kátia. Kátia, tá errado aqui, Kátia? Tá. O que que tá faltando, Kátia? O Beta. 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 Só se o Beta for o dela. O dela. Que nem conta você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, oito, nove, 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 nove. Depois, a Branca de Neve. É, quem é a Branca, sabe? Você conhece aquela fábula? A Branca de Neve? Tem os anõezinhos. Que nem o Sunny. É. Quantos anões tem a Branca de Neve? Oito. Oito. É, nasceu um, faz tempo a fábula, né? Beta. Beta, é, porque é a Branca de Neve. E Beta Anões. Beta Anões, é. Oito anões. Qual os nomes? Por favor. É sorriso, não, o que é? A Tim, Espio, Dung e Bebeto. Sei lá. Tá, a gente já fala aí. Seu nome, tudo bem? Bianca. Ai, que lindo. Tudo bem, Bianca? Tudo. Você veio com quem? Mamolado. Mamolado. Mas você pode ir namolar já? Mas você é muito pequena. Você tem quantos anos? Cinco. Cinco. Eu tenho namolado. Cadê o namolado? Cadê? Tá bom lá. Tá ali. Ele quer levantar a bola. Tá ali, mas eu não podia. Tá gostando do show? Não podia, André. Só que eu não podia subir no palco, tá? Nem de mamãe. Era só com 15 anos. É. Você burlou, né? Não pode. Não. Burlou, sim. E não pode, viu? Vou deixar, tá bom? Não tem mais nenhuma criança aqui, não, né? Não, acho que não. Não, né? Qual que é o nome? Seu nome. Qual que é o seu nome? Gabiel. Ô, Gabiel. Com quem você veio? Com a minha namorada. Ah, também. Esse pessoal tá namorando cedo, né? É, cedo, né? Você sabia que... Quantos anos você tem, Gabiel? Sete. Sete? Você sabia que não podia subir? Por que que subiu? Não sei. Não sei. Não podia. Pode, Gabiel. Cadê a namorada, Gabiel? Cadê a namorada? Olha lá. Olha lá. Oi. Manda um beijinho pra ela. Manda um colaçãozinho pra ela. Colação. Ô, João. Por que que eu... Ele teve o nome que você não tem? Tem. Você é conhecido nas redes sociais? Sou. João do quê? João do quê? Não, é, Larga Ticha Ticha. Ah, Larga Ticha. Mas é o seu arroba, qual que é? Arroba Ticha Larga Ticha. Ah, você inverteu. É. E o seu arroba, qual que é? Arroba Ticha Ticha. Ah, Ticha Ticha. Tá, vamos... É, pra não ficar igual, né? Pra ficar igual, né? É. Tá stalkeando aí, já. Tá stalkeando, senão vai ser o mesmo... Três, dois, um, eles estão abertos. Velho. Mano. Qual é o seu nome mesmo? Jonathan. Jonathan. Você veio com quem? Com meu namorado. Ah, é normal assim. É normal ele dançar assim? Cacete. É, toca a música e ele sai dançando? Ó. Ó, Jonathan, ali, ó. O show de hipnose não é de dança. Não, tá. Atrapalhou feio. Ah, tá. Foi mal. Foi mal mesmo. Senta aí. Não pode, meu. Ó. Porque a gente faz esse show há muito tempo. Às vezes a gente toca a música pra vocês se divertirem. Não é pra dançar. Porque não pode dançar esse show. O show é de hipnose. Só que a pessoa, às vezes, quer dançar. E, na verdade, não pode. A dança, ela atrapalha muito o show. Ela atrapalha demais o show. E não... A dança, ela atrapalha muito o show. O André não falou pra você. Não pode. Você levantou. O que que é? Não consigo ficar parado. Não consegue ficar parado. Vai lá, vai lá com ele. Vai lá com o André. Vai, vai, vai. Onde vocês estão sentados, hein? Fala pra mim onde quiser. Pergunta pra ele. Onde vocês estão sentados? Onde vocês estão sentados aqui? Eu vou te colocar de castigo. Vai lá, não, porque, meu, complica. Não pode. Pode dançar. Pode sair dançando, do nada. Ai, eu vi. Agora foi a criancinha, né? Aqui, né? Tudo bem? Tudo bom? Qual que é o seu nome? Leonardo. Leonardo, o que que aconteceu que você viu que você deu um pulinho ali? Biliscou. Ô, Biel. Não pode biliscar. Você biliscou ele? Não. Biliscou minha bunda. Qual que é o seu nome? Yasmin. Yasmin, eu vi que você tá... O que aconteceu aí? O que aconteceu? Você sentiu um negócio aqui, parece que... Hã? Você biliscou, né? Biliscou? Põe o Gabriel no meio aqui, ó. Fica, muda aqui, então. Inverte. É. Fica aqui, Biel. Criancia não bilisca. É. Aí. É. Você biliscou eles? Não. Quem foi? Não, ele não biliscou. Quem foi? Ele. Ele. De novo, Gabriel. Não fiz nada. Gente, não... É que criança é arteira. É que ele é. É, é criancinha arteira. Não quis o mal. Não foi por mal, tá? Não foi por mal. É criancinha arteira. Ela tá brava. Eu vi. Eu vi, viu? Foi? Foi. Eu vi. Agora foi você, então. Não. Vamos lá, então. Vai. Vai, joga o pó aqui. Vai. Vai. Vai, joga o pó aqui. Normal? É. É, tá. Então senta lá. Vai. É. Um pó hipnótico. A gente vai mudar. Ele tá aqui, ó. No meu bolso. Esse pó hipnótico, toda vez que você... Eu jogo no rosto de vocês. Vocês voltam pra aquele estado incrível da hipnose. Bom, né? Se o cheiro é bom, imagine o pó. Isso. Nossa. Você contou direitinho? É. Hein? Depois dos seis é o? Nove. Agora. É, ele fica dançando na frente dos outros aqui, quando toca a música. Não pode. João, né? Larga. Segunda, terça, quarta. Depois da quinta é... Tá te beliscando. É, beliscou, né? A gente tá beliscando. Aqui, ó. É, beliscando. É. É. Tudo bem? Tudo. Keyla, né? A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? Dormir, eu quero dormir. Por favor. Só que eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Ó, eu vou colocar isso aqui, é o pó hipnótico na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só você jogar no rosto que você dorme, se não... de Walker... E aí Obrigado.